Eu tento praticar o anarquismo tentando fazer essa ligação do individual com o coletivo. Então assim, a mudança, pra ela ser real, ela tem que vir dos dois lados, né? Porque você tem que ter uma mudança pessoal pra também influenciar de forma coletiva. Então não adianta você falar que você quer uma sociedade onde não tenha consumismo, se você é consumista. Não adianta você falar que você quer uma sociedade mais saudável no sentido de não ter agrotóxico ou de ter um cuidado melhor com a saúde se você não pratica também. Então essa prática cotidiana é muito importante pra dar um exemplo pras outras pessoas. É claro, na atual sociedade que a gente vive, é muito complicado você conseguir ser... É difícil até, né? Ser 100% conivente ou praticar tudo aquilo que você pensa. Por outro lado, é possível. Então as coisas são construídas, né? São construídas passo a passo. Mas eu acho que a mudança pessoal, a mudança individual, a mudança cotidiana, da vida cotidiana tem que estar junto com a mudança social, né? E não só você falar pros outros também o que tem que fazer, o que seria legal fazer, se na sua vida você não tem essa prática também. Não pratica aquilo que você fala pro mundo.